20 barras de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar em Governador Valadares. A apreensão contou com o apoio dos cães da Polícia Militar, né? Os suspeitos continuam sendo procurados e a reportagem está aqui, pode balançar. A droga estava dividida em barras, foram 20 no total. O entorpecente estava escondido em uma casa, no bairro Santos Dumont, mesma região onde funciona o presídio de Governador Valadares. Cães da Polícia Militar ajudaram a encontrar a maconha. Essa é a maior apreensão de entorpecentes realizada na cidade do início do ano até agora. As equipes do Estado de Comóvel recebem a informação que o indivíduo estaria acondicionando entorpecentes no interior de uma casa abandonada. Foi passado o endereço, as equipes foram até o local, fez o cerco da residência, adentrou a residência, localizou 20 barras de substância análoga à maconha, balanças de precisão e materiais comumente utilizados para endolar os entorpecentes. A ação policial foi durante a noite. Os militares chegaram ao local da ocorrência depois de denúncias anônimas. Conforme as informações, o odor da droga foi sentido antes mesmo das equipes entrarem no imóvel. A droga estava dentro de um dos quartos. Todo o material foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da cidade. Até o momento, ninguém ainda foi preso. Compartilhe sua informação com a Polícia Militar através do 190 ou 181. E se tiver alguma coisa no local, nós vamos localizar e apreender os indivíduos aí em fraturas. Está dado o recado e o Tenente Lemos está sempre aparecendo aqui em evidência, né? Aí trabalha, filho. Então, vamos lá.